Mostrar para as pessoas, em geral, a importância da ciência através da popularização e também mostrar para os jovens as carreiras de ciência e tecnologia são definitivamente as carreiras do futuro, ou seja, as melhores carreiras do futuro para aqueles assuntos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil e estou convidando você para acompanhar essa entrevista muito interessante que fizemos com o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações. E a nossa conversa girou em torno de motivar as nossas crianças em relação à ciência, como também nós conversamos a respeito das políticas públicas voltadas para manter as nossas inteligências também aqui no nosso país. Não ocorrer, portanto, fuga de brasileiros que buscam outros países na melhoria das suas condições de trabalho. Então, foi uma conversa realmente, uma entrevista muito boa. Estou convidando você para participar. Está aí o convite. Ministro, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Bom dia, ministro. Bom dia, bom dia. Um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Pois bem, de hoje até o próximo dia 10, no Parque de Exposição da Cidade, aqui em Brasília, começa a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aí eu pergunto ao senhor, essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está entrando na sua 18ª edição, ou seja, quase duas décadas incentivando crianças e adolescentes em torno das profissões do futuro na área da inovação tecnológica. Diante dessa contribuição, ministro, que todos os anos a ciência e tecnologia promove, é possível dimensionar o seu resultado prático entre a nossa juventude? Bom, sem dúvida. Essa é uma área que eu tenho um grande carinho, por isso que é uma grande prioridade do Ministério. Quando eu cheguei na minha gestão, eu criei uma secretaria voltada para popularização e promoção da ciência, que é a Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência, justamente pela importância disso. Você vê, por exemplo, da onde eu sou oriundo, lá da NASA, ela tem um vice-administrador justamente para os programas de outreach, que são esses tipos de programa. Aqui no Brasil, eu participei, para você ver, da primeira edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu estava lá no trem da Ciência, no Rio de Janeiro. Foi uma coisa muito interessante participar e você vê o resultado disso quando você conversa com jovens e muitos deles escrevem ou vêm falar com a gente, e falam assim, poxa, eu participei disso aí, hoje eu sou engenheiro, hoje eu sou médico. Então, isso é importante, mostrar para as pessoas, em geral, a importância da ciência através da popularização e também mostrar para os jovens as carreiras de ciência e tecnologia, que são definitivamente as carreiras do futuro, ou seja, as melhores carreiras do futuro para que eles assumam. Agora, ministro, o senhor sempre falou com entusiasmo que a ciência e tecnologia é transversal. Em que sentido essa transversalidade impacta nas ações do governo, especialmente nas áreas da saúde, agricultura e defesa? Nossa, nós temos muitos exemplos. O ministério, eu coloquei isso como uma das diretrizes da minha gestão, lá no início, da, vamos dizer assim, da localização do ministério. Primeiro com a missão de produzir conhecimento, produzir riquezas e contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Muita gente não se dá conta da importância da ciência em todos os setores. Hoje em dia, e cada vez mais no futuro, não existe nenhuma atividade que não precise de desenvolvimento de tecnologia. Você vê, as nossas ações, para quem entrar no site do ministério, gov.br, barra MCTI, vai ver lá as nossas ações, tanto como um hub de conexão de todo o sistema de ciência, tecnologia e inovações do país, mas também como uma caixa de ferramentas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, somos nós que desenvolvemos, por exemplo, as tecnologias necessárias para o funcionamento do 5G. Porque só o 5G sozinho, ele não faz muita coisa. Você precisa ter antenas, precisa ter o desenvolvimento nacional de internet das coisas. Nós criamos, por exemplo, o Plano Nacional de Internet das Coisas, com quatro câmaras super importantes em agro 4.0, indústria 4.0, cidades inteligentes, saúde 4.0, e agora tem o turismo 4.0 também. É uma série de ferramentas e equipamentos que são desenvolvidos para diversos setores. Então, no agro, por exemplo, todo o sistema de antenas, todo o sistema de sensores para a internet das coisas, para movimentação de veículos, etc. Sistemas de precisão para irrigação, bioinsumos para a agricultura, para o Brasil ser mais independente disso. Na saúde, nós temos inúmeros envolvimentos agora com a pandemia. Desde biosensores, que são testes diagnósticos nacionais, 100% nacionais, para a Covid, são eficientes, rápidos, com inteligência artificial, com biosensores, mesmo com enzimas para PCR, novos medicamentos nós desenvolvemos também, assim como vacinas completamente nacionais. Ou seja, nós estamos em todas as áreas. Aí, quando você olha, você sempre vai ver uma mãozinha ali da ciência e tecnologia. Agora, ministro, sempre se associou o jovem, nessa área de tecnologia e inovação, com mais interesse em ações lúdicas, ou seja, através das diversões que a ciência proporciona. Aí eu pergunto, é possível, através desse método de incentivo, é possível fisgar a criança e também o adolescente para que ele seja dedicado ao estudo e, evidentemente, também lhe dar condições para que seja um cientista no futuro? Não, sem dúvida. Aliás, eu quero ressaltar que essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como você falou, aqui no Parque de Exposições, lá do Parque da Cidade, que vai aqui em Brasília, vai do dia 3 ao dia 10, das 8h30 da manhã até as 7h da noite, e é gratuito. E qual que é a intenção disso aí? Os jovens, quando vão, eles colocam a mão na massa, tem oficinas, eles começam a ver a ciência, começam a tirar aquele estícola negativo, e falam, pô, matemática é difícil, ciência é difícil. Não, não é. É muito simples estar ao nosso redor, eles começam a perceber isso. Mas lembre que isso é um sistema, então a gente precisa, junto com isso, a preparação, a formação de professores de ciência, a melhoria da infraestrutura, levar os jovens para dentro dos laboratórios, os laboratórios para dentro das escolas. Com isso, nós temos um programa também que chama Ciência na Escola, e é justamente isso, é formação de professores de ciência, é levar as escolas para dentro das unidades de pesquisa, nos laboratórios, com contato com cientistas, e os jovens adoram. Quando você fala de, dependendo da idade, quando você fala de arqueologia, dinossauros, essas coisas, eles ficam fascinados. Quando você fala de foguetes, quando você fala de programa espacial como um todo, de robótica, também outra coisa que chama muita atenção, computação. Então, tem muita coisa bacana em ciência que as crianças vão aprendendo. Aliás, para aqueles que forem em Brasília, na Semana Nacional, a dica é levar duas garrafas PET para fazer os seus foguetes de água lá, que vai ter aquelas grandes de dois litros, vai ter aí bastante diversão. E tem muitas outras oficinas interessantes, desde robótica, até um foguete gigante lá montado para o pessoal escorregar. Quer dizer, é importante, né, ministro, aguçar a curiosidade do jovem. Mas esse jovem, então, sendo fisgado no futuro, de que forma o senhor pode nos trazer detalhes sobre a política de manter a nossa inteligência trabalhando, se dedicando aqui em nosso país para que não haja, portanto, a sua fuga para outros países? É isso que você falou, é um problema seríssimo, né? Durante muito tempo, o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, ele foi um tanto apagado, vamos chamar assim. Mas agora nós dedicamos bastante esforço, não só para divulgação, e também, obviamente, de muitos projetos importantes para o país. Para que você tenha interesse desses jovens como profissionais aqui no país, nós precisamos, obviamente, de projetos interessantes, e isso é uma coisa que o Ministério cuidou bastante. Nós temos projetos que vão de materiais avançados, como grafeno, nióbio, passando por toda a área de internet das coisas, inteligência artificial, biotecnologia, todas essas áreas, e muitas outras, né? Energias renováveis, todas essas áreas são essenciais para o futuro e prometem aí carreiras muito boas, muito promissoras, termos satisfação pessoal e rendimento para esses jovens. Com isso, além dessa organização interna do Ministério, nós revitalizamos todo o Ministério nessa gestão, então ele está em chuto e muito, vamos dizer assim, muito pragmático. E com isso, nós temos resultados muito efetivos. Mesmo com a dificuldade de orçamento, se você for olhar a quantidade de entregas que nós temos, a quantidade de projetos que vão chamar muita atenção, inclusive para aqueles empreendedores que querem ser empreendedores, como o Programa Centelha. Nós estamos na segunda edição, praticamente, do país inteiro. Esse programa, ele incentiva aquelas pessoas, dizem, olha, eu tenho uma ideia de garagem, ou é um pesquisador dentro da universidade, ou é um jovem na universidade, eu quero transformar essa minha ideia num negócio. Nós temos como ajudar. E nós temos vários programas, o Startup Brasil, nós colocamos toda a parte de inteligência artificial, com seis centros de inteligência artificial, agora entra um centro de tecnologias para pessoas com deficiência, centro de tecnologias para energia renovável, ou seja, está muito bem organizado. Agora, com a entrada do FNDCT no ano que vem, a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai entrar recursos para que esses projetos tenham todo sucesso, que a gente mantém os nossos jovens aqui no Brasil, produzindo muito no nosso país também. Falar de jovem é sempre muito importante, né, ministro? Inclusive, agostando a curiosidade das nossas crianças, para quem sabe, no futuro, possamos ter aí mais um astronauta, né, ministro? Sem dúvida, o nosso programa espacial também deu um salto muito grande na gestão aqui. Aliás, nós temos resolvido problemas de décadas. Você vê, né, 36 anos lá em Alcântara, com as nossas comunidades quilombolas, nas vilas, nas agrovilhas, aguardando ter a posse ou titulação da terra. Então, o comando aeronáutico, nessa gestão, ele fez a titulação das terras. Nós resolvemos problemas de 34 anos, que o Brasil estava, de certa forma, irregular no programa nuclear, lembrando que o programa nuclear e o programa espacial são função e responsabilidade, do 2017, tecnologia e inovações. Mas, 34 anos aguardando para se ter a segregação de fiscalização e execução de grandes quantidades de combustível nuclear. Nós fizemos isso com a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear também. 20 anos aguardando o acordo de salvaguardas tecnológicas. Aí entrou a minha credibilidade no setor, né, também para conseguir aprovação no Congresso. 15 anos aguardando para ter o Instituto Nacional do Mar. Nós fizemos isso também. 13 anos esperando para ter a participação do Brasil no colisor de partículas lá no CERN. Nós fizemos também. Ou seja, tem resolvido problemas grandes, inclusive na área de pessoas com deficiência, que hoje é o dia da pessoa com deficiência. Nós temos a assinatura de uma coisa muito importante, que é o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, que o Ministério também lidera na parte das tecnologias para isso. É muita coisa interessante. Exato. Agora, esse nosso país de tamanho continental, ministro Marcos Ponte, é possível que a política da ciência e tecnologia, principalmente aquela que incentiva o jovem, ela consegue também chegar nos locais mais distantes dos grandes centros, porque na área urbana tem toda a facilidade para poder encontrar as oportunidades, como essa da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas para aquele jovem que está muito distante, os meios para poder se locomover ainda estão muito distantes, a política é capaz também de alcançar essa parte da nossa juventude? Está nesses locais distantes, ministro? Sem dúvida. Eu, quando tinha, até 10 de junho do ano passado, eu tinha o Ministério das Comunicações comigo. Uma das minhas prioridades era, vamos dizer assim, iluminar com internet toda a região nordeste e a região norte, e o centro-oeste por causa do agronegócio. Então, quando eu entreguei para o Fábio, Faria, já estava todo esse projeto todo montado, que era o MCTIC Conecta Brasil, já com recursos e o projeto iniciado. Então, a ideia é levar internet para esses lugares mais distantes. Lembrar que a gente tinha um satélite geoestacionário de defesa e comunicações lá no espaço, desde 2017, só com 12 pontos conectados. E a gente conseguiu desenrolar isso aí, tanto na Justiça, quanto lá no TCU. Em pouco mais de três meses, a gente já estava liberado e instalamos. Quando eu entreguei, eu já estava com 12 mil pontos conectados, mais de 2 milhões e 500 mil crianças conectadas com isso. Isso é um primeiro ponto. Outro ponto importante são as nossas Olimpíadas. Nós temos 62 Olimpíadas que nós apoiamos, e vocês vão ver que bacana isso, né? Mesmo naquelas cidades pequenininhas, já com toda dificuldade, você vê jovens ir lá ganhando medalha de ouro em Olimpíadas brasileiras de matemática, de astronomia, astronáutica, biologia. Aliás, conseguimos um resultado muito expressivo, mundial agora, primeiro lugar mundial em Olimpíadas de astronomia e astrofísica. Ou seja, o Brasil tem progredido bastante, graças a esse empurrão que eu tenho dado aí no Ministério com relação à promoção da ciência. E uma notícia muito boa sobre isso é o seguinte, eu ajustei com o ministro João Roma, no Auxílio Brasil, agora tem a seguinte parte importantíssima para os jovens. E tem bom resultado em Olimpíadas, dessas Olimpíadas científicas, são em primeiro lugar, dentro, obviamente, do limite de orçamento, eles terão premiar com cientistas no CNPq, e a família recebe mais mil reais. Ou seja, é aquele incentivo para o pai colocar o filho para estudar, que esse é o caminho feito através da ciência e tecnologia. A que convite o senhor deixa para que quem tiver nessa oportunidade comparecer nesta 18ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, ministro? Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade e convidar a todos, primeiro, para entrarem no site do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, o gov.br barra mcti. Tem muita coisa interessante, às vezes a oportunidade de vida está ali para transformar a sua ideia num negócio, numa startup, nessa nossa área de inovações. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a 18ª semana, ela começa hoje, dia 3, e vai até o dia 10. Hoje, a abertura é às 14 horas, no pavilhão de exposições, no Parque da Cidade, em Brasília. É gratuito. As pessoas podem vir, trazer a família, é muito importante trazer a família. Tem muita coisa para ver. Reserve o dia todo, porque tem muita atração, tem oficinas, tem oportunidades, vai conhecer o que são feitos, tem vários ministérios participando também, e eu estarei lá também, na maior parte. Aliás, na semana que vem, durante toda a semana que vem, eu transferi o meu escritório para despacho, para dentro do pavilhão, então eu vou estar lá a semana toda, os meus secretários também, então vai ser uma coisa muito boa para a família, para todos aqueles que querem ter sucesso na vida, através do futuro, que é a ciência, tecnologia e inovações. Minis, só me pergunto só mais essa questão, ou seja, o senhor que já esteve no espaço, como astronauta, conhece realmente aí as distâncias, eu gostei só de ouvir do senhor, diante de tanta tecnologia que tem surgido, e com certeza ele vai surgir mais ainda, o rádio. Qual a importância do rádio, na opinião do senhor? Olha, você falou uma coisa interessante, porque eu gosto de rádio para caramba. Lógico que o TV tem a sua eficiência, com imagens, etc., mas o rádio, não sei se é questão do interior lá, que eu sempre vejo no interior, e meu pai ouvia muito rádio, mas você vê que o rádio, ele acompanha a pessoa onde ela estiver, ela pode estar no meio da floresta, caminhando lá, e vai ter um rádio, de repente, acompanhando ali, então, eu acho que, é uma ferramenta, muita gente falava, não, que quando entrar a internet, o rádio vai diminuir, que nada, o rádio é uma coisa que acompanha, gente, há tanto tempo, eu acho que vai continuar ainda, por muito tempo, com melhorias, inclusive, de qualidade da tecnologia, as vezes, a AM, é a mais antiga, amplitude modulada, ali, o FM, frequência modulada, mas, talvez, ampliação das frequências, melhoria do próprio sistema, o rádio tem um carinho muito grande, muita gente, como eu, que gosta disso, acho que até pode melhorar, vai melhorar, certamente, a tecnologia, em termos de, você vê que a antiga, amplitude modulada, gastava bastante energia, para transmitir, aquela coisa, depois, frequência modulada, já com menos energia, mas melhor qualidade, eu acho que vai, pode ter tecnologias novas, para melhorar, mas, vamos dizer assim, o meio do rádio, acho que vai continuar, e, eu, eu gosto muito disso, ele te acompanha, onde você vai, acho que está, aí, uma das coisas de carinho, aí, de todo mundo, né, eu acho que vai continuar, e muito, eu queria aproveitar, para dar um abraço, e a todos os ouvintes, né, pelo Brasil todo, e, e, novamente, agradecer pela oportunidade, divulgar a ciência, tecnologia, inovações, e dizer, pessoal, acredite na ciência do Brasil, né, nós temos muitas coisas interessantes, agora, pela frente, como, as nossas vacinas nacionais, a partir do ano que vem, com a criação do Centro Nacional de Tecnologia de Vacina, aqui pelo Ministério, o Brasil vai ser independente, de qualquer outro país, para produzir vacina, para qualquer coisa, inclusive, dengue, zika, chikungunya, então, acreditem na ciência do Brasil, e participem. Ministro, foi um prazer, ter realizado essa entrevista com o senhor, aqui os cumprimentos da, da emissora, e conte sempre com a Rádio Nacional, Ministro. Obrigado, obrigado a todos vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, como eu acabei de falar, aí do rádio, a gente está, em todo, todo lugar com o rádio, né, e parabéns aí, pela informação de qualidade, né, e venham também, conhecer lá a semana, né, com o pessoal do, do rádio, da rádio mesmo aqui, quem estiver em Brasília, vai lá conhecer também a semana. Com toda certeza, bom dia para o senhor, muito obrigado, ministro. Obrigado, um abração. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal, e compartilhe. E aí, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Obrigado.